Venho então fazer aqui um pequeno vídeo de demonstração para a marcação de uma reunião para o Conselho de Turma. Vamos imaginar que eu sou o Diretor de Turma então do 6º A e aqui no Classroom vou então fazer esse agendamento. Vocês vêm aqui às Google Apps, cá em cima, que é para abrir as aplicações do Google e escolhem então Calendário. Aqui no Calendário vão selecionar o dia e a hora da reunião. Vamos imaginar que era quinta-feira, amanhã, às 3 da tarde. Vou clicar aqui e então vou colocar um título. Reunião do Conselho de Turma do 6º A. Verifica então o dia 16 de Abril de 2020, a hora 3 da tarde, até às 4 horas. Portanto, fica marcado este tempo aqui. Se eu marcar aqui apenas meia hora, reparem que aqui fica diminuído aqui no espaço, no vosso calendário, depois posteriormente. Então, vamos adicionar os convidados. Neste caso não precisam de colocar todos os professores um a um, basta então colocar o mail do Conselho de Turma. Neste caso põe CT, que é Conselho de Turma, 6A, que é 6º A, arroba aesofiambriner.org. Fazendo o Enter, reparem que eu apareço aqui como organizador e o Conselho de Turma está aqui, veem aqui 11 elementos. Quando eu clico aqui, aparecem-me então todos os que foram convidados para esta reunião. Aqui não tenho que fazer mais nada, basta-me só fazer então guardar. E ele pergunta se pretendo enviar um mail de convite aos convidados do Google Calendar. Aqui vou clicar em Sim e neste momento todos os que fazem parte do Conselho de Turma do 6º A irão receber um e-mail com o convite para esta reunião. Eu aqui vou pôr não enviar, porque não quero fazer agora isso, e fica-me então aqui marcado. Neste momento, eu enviando as pessoas, os colegas do Conselho de Turma irão receber no seu e-mail este convite, ao aceitarem, como já têm aceito noutras situações, no seu calendário ou no calendário de cada um. Vai ficar então agendada esta reunião e depois, 10 minutos antes, sensibilmente, é enviada uma notificação a dizer que tem uma reunião àquela hora. E assim, desta forma, fica o agendamento feito para uma reunião de Conselho de Turma. Espero que tenha sido útil esta informação e este vídeo.